Hoje, em onde está a verdade, vamos mergulhar nesse fascinante ciclo climático que se tornou uma lenda muito antes de termos a ciência para explicá-lo. Se você acha que o nome El Ninho soa mais como uma história folclórica do que um fenômeno científico, você está no caminho certo. Durante o século XVII, os pescadores observaram períodos de águas mais quentes e má pescaria, principalmente em torno do Natal. Eles o chamaram de El Ninho de la Navidad, que significa a criança do Natal. Vamos conhecer mais sobre essa história? A vida na Terra é repleta de variações cíclicas que experimentamos regularmente. Temos o ciclo diário entre dia e noite, a alternância das estações e o movimento das marés. Muitas dessas mudanças ocorrem em períodos curtos e podem ser previstas com precisão. Mas, existem outros ciclos que afetam nosso planeta em intervalos maiores e podem ser mais desafiadores de prever. Um desses ciclos climáticos é conhecido como El Ninho-Ocilação Sul, também chamado de El Ninho e Laninha. Embora tenham origem no oceano-pacífico, seus impactos são sentidos em todo o globo. Relatos recentes indicam que os efeitos desses fenômenos estão se tornando mais intensos. Ao longo das últimas décadas, temos testemunhado consequências destrutivas, como inundações, secas, escassez de alimentos e perda significativa de vida marinha. Por exemplo, um El Ninho forte ocorrido em 1998 resultou na morte de aproximadamente 16% dos recifes de coral, desencadeando um evento de branqueamento em massa que ainda persiste atualmente. O El Ninho-Ocilação Sul afeta globalmente, e certamente terá um impacto em nossas vidas. Vamos explorar o que exatamente são o El Ninho e Laninha, como estão relacionados e quais são suas repercussões em escala global. Somente no final do século XIX e início do século XX é que os cientistas começaram a conectar uma variedade de eventos regionais aparentemente desconectados em várias partes do mundo. No meio do século XX, eles descobriram que esses eventos não eram apenas ocorrências regionais, mas faziam parte de um fenômeno cíclico global chamado El Ninho-Ocilação Sul, o Enos. O Enos possui um ciclo médio de cerca de 5 anos, podendo variar de 2 a 7 anos. Embora acompanhemos esses ciclos há décadas, eles existem há muito mais tempo do que isso. Para entender por que ocorre a oscilação sul do El Ninho, vamos primeiro analisar o que acontece no Oceano Pacífico em condições normais. Os ventos sopram ao longo do Equador de leste para oeste, resultado do efeito Coriolis causado pela rotação da Terra. Aqui está um fato interessante, se a Terra não estivesse em rotação, o ar circularia dos polos de alta pressão em direção à região mais quente de baixa pressão no Equador, em um movimento norte-sul. Porém, devido ao efeito do Coriolis, o ar próximo ao Equador é desviado e curva em direção aos polos. Em uma faixa circunferencial de aproximadamente 30 graus ao norte e ao sul do Equador, conhecida como latitudes dos cavalos, o ar no hemisfério norte se desvia para o sudoeste, enquanto no hemisfério sul, o desvio ocorre para o noroeste. Essa corrente de ar que se move para o oeste é chamada de ventos alíseos. Esses ventos alíseos desempenham um papel importante não apenas para os piratas do século XVIII, mas também no transporte de água quente ao longo do Oceano Pacífico. Conforme os ventos alíseos sopram em direção ao oeste, eles arrastam água quente da costa da América do Sul em direção à Ásia. À medida que essa água quente se desloca para o oeste, a água mais fria sobe para substituí-la, um fenômeno conhecido como ressurgência. Essa água fria é rica em nutrientes que sustentam o fitoplâncton, que, por sua vez, alimenta ecossistemas marinhos e toda a cadeia alimentar associada. Portanto, qualquer perturbação nesse sistema teria um efeito em cascata significativo na vida marinha. No Oceano Pacífico, ocorrem condições normais onde os ventos alíseos sopram em direção ao oeste, arrastando água quente em direção à Ásia. Esse movimento de água cria ressurgência de água fria nas proximidades das Américas, o que sustenta ecossistemas marinhos. Mas, durante o Éoninho, os ventos alíseos enfraquecem, resultando em uma acumulação de água morna perto das Américas e menos ressurgência de água fria. Isso gera uma zona de ar quente água no leste do Pacífico. A diminuição da ressurgência de água fria afeta negativamente os peixes que dependem do fitoplâncton, levando-os a migrar ou morrer. Além disso, o deslocamento do Pacific Jet Stream para o sul causa condições mais quentes e secas no norte dos Estados Unidos e Canadá, enquanto a costa do Golfo e partes da América do Sul experimentam um aumento da umidade. Durante os anos mais severos de Éoninho, como ocorrido em 1997 a 1998, chuvas intensas e inundações catastróficas podem ocorrer em regiões como o Peru e Equador. Além das Américas, o Éoninho desencadeia uma série de efeitos que afetam o clima globalmente. Enquanto há um aumento das chuvas na América do Sul, o Sul da Ásia e a Austrália experimentam períodos de seca acentuada. A Índia registra fomes severas, e o atraso na estação das monções na Austrália pode resultar em incêndios florestais destrutivos. Os incêndios florestais na Austrália são particularmente devastadores devido às vastas áreas de pastagens existentes. Considerando as tendências recentes de aquecimento, os líderes globais estão preocupados e monitorando a possibilidade de um evento de Éoninho no final de 2023. É importante notar que nem todos os eventos de Éoninho são graves, alguns podem ser leves. A duração média do Éoninho é de 9 a 12 meses, embora em casos raros possa durar anos. O clima global é um sistema complexo que responde a vários fatores, e os efeitos do Éoninho são mais bem compreendidos quando comparados à linha de base, pois não há dois anos de Éoninho idênticos. Por outro lado, Laninha é o oposto do Éoninho. Durante Laninha, os ventos alíseos ficam ainda mais fortes, empurrando mais água quente das Américas em direção à Ásia e resultando em maior ressurgência de água fria e rica em nutrientes perto das Américas. Na pesca, isso pode desencadear um frenesi alimentar. E se você é fã de salmão, está com sorte. Durante o Laninha, espécies de águas frias, como o salmão, se aventuram em águas tipicamente mais quentes onde normalmente não conseguem sobreviver. Ou mesmo vale para lulas, caso você prefira lula. Enquanto isso, na Ásia, o influxo de água quente equatorial resulta em condições úmidas oposto da seca experimentada durante o Éoninho levando a um aumento nos ciclones tropicais. Na América do Norte, o jet stream é empurrado para o norte, causando seca no sudoeste dos Estados Unidos e chuvas no noroeste do Pacífico. Em 2022, o Laninha gravou uma mega seca no sudoeste dos Estados Unidos, tornando-a pior em 1.200 anos. Basta olhar para esta imagem do lago Mear, onde está localizada a represa Hoover. Essa área clara é conhecida como o Anel da Baneira, que normalmente está coberta por água. Agora, com tudo isso. Falando de ventos alíseos e correntes de jato, você pode estar se perguntando como o Laninha afeta a temporada de furacões. Bem, dependendo de onde você mora, as notícias podem ser boas ou ruins. O Atlântico muitas vezes experimenta uma temporada de furacões muito mais intensa durante o Laninha, devido à mudança no jet stream que causa maior instabilidade atmosférica no Atlântico Sul. Mas, a Bacia do Pacífico, na verdade, registra menos furacões um exemplo de como esses efeitos regionais podem ser drasticamente diferentes. Mas não fique muito complacente, moradores do Pacífico. O Eoninho tem o efeito oposto ao Laninha. Enquanto isso, na costa do Pacífico da América do Sul, você não verá as águas quentes do Natal que costumavam ser chamadas de Eoninho de la Navidad pelos pescadores. Na verdade, há uma razão pela qual os pescadores já o chamaram de Ragarota, é o Viejo Roa ou o Velho. Durante Ragarota, o clima no Peru e no Chile torna-se mais frio e seco, às vezes resultando em períodos severos de seca. Por outro lado, o norte do Brasil fica mais úmido durante os meses de dezembro a fevereiro, e as terras baixas da Bolívia podem enfrentar inundações catastróficas. Na África, as condições durante o Laninha são basicamente o oposto do Eoninho. O leste da África tende a experimentar condições mais secas do que a média, enquanto o sul tende a ser mais úmido do que a média. Então, onde estamos agora no ciclo Enso? No momento da produção deste vídeo, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, na Eles chegaram a essa conclusão com base na medição da diferença na pressão atmosférica entre o Pacífico Ocidental e Oriental, uma métrica conhecida como Índice de Oscilação Sul-Equatorial, EXOI, na sigla em inglês. A última leitura do EXOI foi de apenas 0,1, abaixo de 1 a 1 ano, indicando que as condições voltaram praticamente ao normal. Ainda é cedo para tirar conclusões definitivas, mas já há indícios de que um Eoninho ocorrerá ainda em 2023. Atualmente, a NOAA prevê uma chance de 60% de que o Eoninho comece no outono. Isso teria grandes ramificações, e a Índia já está alertando seus cidadãos sobre possíveis condições de seca. Há outro motivo para esperar um Eoninho em 2023, com base apenas em experiências passadas. Desde que começamos a rastrear na década de 1950, nunca houve um intervalo de mais de quatro anos sem um Eoninho. Portanto, se não houver um em 2023, seria a primeira vez em cinco anos. Para mim, isso é um excelente exemplo de como o estudo dos ciclos climáticos pode nos ajudar a nos preparar e garantir a sobrevivência humana não apenas neste mundo, mas potencialmente em outros também. Um dos aspectos fascinantes do ENSO é o nível de compreensão que adquirimos sobre os complexos sistemas climáticos da Terra. Compreender a interconectividade do clima em nosso próprio planeta será crucial se quisermos nos estabelecer em outros planetas ou até mesmo terraformá-los. Se um dia os humanos se aventurarem na enorme tarefa de terraformar Marte, Mercúrio, Vênus ou a Lua, ou talvez até um exoplaneta em alguma outra parte da Via Láctea, nosso sucesso provavelmente dependerá da nossa capacidade de entender as várias interações e ciclos de feedback que conectam os sistemas climáticos e biosferas. Esse dia pode parecer distante, mas ainda não é cedo demais para começar a sonhar. Então, aqui está, um guia detalhado sobre a oscilação sul do Eoninho. O ENSO pode ser um ciclo muito destrutivo para as populações animais e humanas do nosso planeta, mas a vida é adaptável. Provavelmente, 2023 adicionará mais informações ao crescente corpo de conhecimento sobre esses eventos. Como é o Ninho ou o Lá Ninho afetou você? Você notou alguma mudança interessante em sua parte do mundo? Adoraria ouvir suas experiências nos comentários. Obrigado por assistir, e não deixe de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos exclusivos. Até a próxima!